Eu queria começar o seguinte, vocês acham que piada é opinião, piada nem sempre é opinião ou piada nunca é opinião? O que vocês acham? Quem quer começar aí? Vai lá, Fabio, você que tem uma opinião errada, pode começar porque aí a gente destrói você na série. É isso, mano. Eu tô aqui pra aprender, então obrigado pela oportunidade. Eu quero fazer um elogio. Não sei nem falar no microfone. Eu quero fazer um elogio pro Fábio antes de começar, porque, mano, a gente teve um entreveiro. Na verdade, participamos de um programa. Eu lembro disso. Como é que chama? Quebrando Tabu. E aí deram uma editada lá, não sei o que, mas a gente se desentendeu um pouco. Mas quero te dizer que eu te admiro, porque mesmo você sendo uma opinião contrária, eu gosto de pessoas que vão na contramão do que todo mundo pensa. Então eu te respeito. É por isso que eu chamei o Fábio. Não achei que a gente teve um entreveiro, foi só... Eu odeio você, na verdade. Ah, mano. Eu acho que a gente podia aproveitar essa oportunidade pra fazer igual os gringos e marcar aquelas lutas, velho. É. Tá ligado? E aí... Eu tô treinando agora, mano. A cara de cansado do Rabir, velho. Você mata ele. O cara é pai, né, irmão? É outro rolê. É outro rolê. Comecei. Papai aqui tá lutando, mano. Vem se engraçar, Bolsominion. Não, mas foi muito legal aquela parada lá. E teve um negócio lá no Tabu. Não sei se você lembra. Mas quando eu cheguei lá... Não lembro nem de ontem. Não tinha... Eu não sabia que tinha aquela placa lá, tá ligado? Humor não tem limite, não sei o que, né? Mude minha ideia. Aí eu cheguei e falei, então, mas eu não... Tipo, eu não acho que o humor não tem limite. Não, mas como assim? É, mas ninguém me explicou que ia ter essa placa. Aí a primeira coisa que eu falei foi, olha, eu concordo, cara, que não tem limite. Mas eu queria aprofundar o diálogo. E aí a gente continuou conversando, entendeu? Mas qual que era a pergunta se piada é opinião? Acho que depende do comediante, né? Que tá fazendo a piada. Eu acho que... Tipo, pegar os caras tipo o George Carlin, Bill Hicks. Eu acho que eles davam opinião deles nas piadas. Mas eu acho que a maioria de nós não. A gente só juntou frases que soam engraçadas e falamos. Porque eu acho que quando o cara chega num patamar de 40 anos de carreira, aí ele começa a dar opinião dele sobre o mundo. Eu acho que até chegar lá demora muito. E a maioria das pessoas não... Então, acho que o cara também ia usar comédia pra dar a opinião dele. Eu acho isso muito esquisito também. Porque a gente sabe aqui o quanto a gente se fode no palco. Desde o open mic até quando a gente já tem o nosso público e tenta testar uma piada e não funciona. A gente se sente mal pra caralho. Volta pra casa triste e vai trabalhar na piada. Eu não sei porque o cara ia se expor tanto ao ridículo e a essa sensação de estar no palco e não conseguir acertar a piada só pra dar a opinião dele. Acho que ele ia dar a opinião dele e fim. Ele não ia usar a piada pra dar a opinião. Pra mim é muito esquisito isso. Eu acho isso. Porque opinião é opinião. Piada é piada. Se pra fazer rir eu tenho que falar que tem que matar todos os velhos do mundo pra pegar um ponto disso... Olha o que você tá falando, cara. Uma piada do cara. Cara, Fabio. Cancela ele. Vai me levar o cara. Já começou, já. Ele que tá semi-velho falando isso. Contra mim. Dos amigos. O cara, ele tem um público-alvo de fato, né? É, eu não tenho lugar de fala. Mas o que eu tô falando assim, se eu precisar falar que tem que matar todos os velhos pra ser engraçado, isso não é sinceramente a minha opinião. Sim, sim. Apesar de eu concordar com o final, com o tema que eu tô falando. Eu acho que o caminho da comédia, o exagero e tal, se você for levar o pé da letra, aquilo como opinião, aí ferrou pro comediante, né? Total. Eu acho que piada é um... Bom, primeiro eu queria saber se eu tô gordo no vídeo. Só pra saber. Mano, você tá bem, mano. Tá bem. Tá de boa? Então tá bom. Tá bem, tá bom. Eu acho que é um pouco de opinião, sim. Mas a opinião não é relevante, entendeu? A gente não é relevante dessa forma. E a opinião no sentido de... Se eu tô fazendo piada, por exemplo, foi cancelado porque eu fiz piada, porque Noronha era caro. A minha opinião é que Noronha é caro. E as pessoas se ofenderam com o fato de eu fazer piada com isso. Então, as pessoas me acharam relevante a ponto de o Fábio Rabin mudar o turismo da ilha de Fernando de Noronha. Ficou mais barato depois da sua piada? É, não. E nem... Porra, faz mais piada. E o turismo lá só aumenta, porque é um lugar foda, não sei o quê. Sim, sim. Acho que, enfim, é isso. Mas às vezes acho que não tem opinião também. Às vezes é só a melodia das palavras que sonham. Exatamente. O cara só quer fazer a piada. Mas as piadas sobre ser caro não são a tua opinião. São exageros sobre uma premissa verdadeira que tu tinha. Sim, mas... A premissa é verdadeira, mas as opiniões não são. Sim, claro, claro. Entendi. Mas a minha opinião é que o lugar é caro, entende? Por exemplo, quando eu faço piada com o Bolsonaro, a minha opinião não queira saber. Porque se você gosta do cara, você vai querer participar acima de mim. Porque a minha opinião é a pior possível. Só que no palco eu boto piada. Porque eu não posso ficar fazendo discurso político, entendeu? Que não vira só julgamento. Exatamente. Mas dentro das minhas piadas estão a minha opinião. Eu acho muito louco desassociar muito, assim, entendeu? Claro que nem toda piada vai ser opinião, né? Tipo, óbvio. Mas, tipo assim, se você pegar o Chris Rock falando contra o racismo. Aí você vai falar, não, não é a opinião do Chris Rock, entendeu? Tipo, o cara faz piada, a gente é racista. Aí você não vai falar depois do show, não, gente. Foi só a minha opinião, tá? Foi só uma piada, tá? Não leva a sério isso que eu tô falando, né? Tipo, o cara faz um texto maravilhoso, velho. Que tem uma opinião sobre a sociedade, entende? Então, algumas piadas vão ter opinião, outras piadas não vão ter opinião, entende? Agora, o que me chama a atenção é que esse argumento só aparece quando a piada dá merda, entendeu? Quando o cara fala uma coisa legal no palco, que, tipo, é a opinião dele, sabe? Ele não tira isso, ele não fala, não, eu falei uma coisa muito legal, sabe? Sobre consciência, de classe, sobre racismo. Mas não é a minha opinião, é só uma piada, sabe? Então, mas eu acho que mesmo quando o cara concorda com o tema do que ele tá falando, ainda assim não é a opinião dele, entendeu? Porque a opinião você pergunta... Mas aí vai depender do cara, né? Não, mas se você me perguntar a minha opinião sobre a Jujuba, eu vou te falar exatamente a minha opinião. O que ele falou, se eu for perguntar a opinião dele sobre o Bolsonaro, ele vai falar... Agora, me conta a piada sobre o Bolsonaro, é outra parada, entendeu? Me conta a piada sobre... Você acha que é totalmente diferente? Mas tem um fundo, mas tem um fundo, por exemplo... Vai ser, vai ser diferente. Não é o mesmo discurso, porque ele tem que fazer rir. Mas não dá pra fazer rir com opinião, é isso? Não, dá. Mas você usa de recursos pra pessoa rir que você tem que exagerar, entendeu? Você tem que exagerar, às vezes você coloca algum jogo de palavras, alguma coisa que você nem concorda tanto, mas é engraçado. Você leva pra um caminho e joga pro outro, entendeu? Mas, por exemplo, tem aspectos que nem se citou. Mas não sai totalmente do que você pensa. Vamos usar o exemplo do Bolsonaro. Se você gosta do cara, você vai fazer umas piadas no sentido... Ah, ele é tão machão, ele é tão linha dura que... Se você não gosta, você vai... Ele é tão burro, tão preconceituoso, tão animal, tão não sei o que... E as suas piadas vão nesse sentido, né? Exatamente. Mas a mágica não é tu conseguir fazer as duas versões da piada. Se você não acredita no que você tá fazendo, você não precisa fazer. Não, se eu achar um ponto engraçado onde o Bolsonaro é um cara legal. Se eu achar um ponto e nesse ponto ele é legal. Se isso for irônico, na minha opinião... Ou se dentro desse mundo ficcional ele é um cara legal. E aí eu faço e todo mundo ri. Ou no mundo ficcional ele é um péssimo cara também. Se você tiver uma plateia bolsonarista e quiser fazer esse tipo de humor, é uma escolha, entendeu? Eu não sei se é esse o fato específico. Eu acho que como comediante tu tem que conseguir pensar num cenário fictício onde esse cara que eu não gosto é legal. Se eu conseguir achar um ponto engraçado onde ele é legal, mesmo não gostando dele, é mais do caralho ainda do que eu fazer uma piada onde ele é mal na minha piada. Porque é mais fácil de fazer isso. Eu sei que ele não gosta do Bolsonaro. Se ele começa a fazer piada que o Bolsonaro é foda, vai ser muito engraçado. Se eu conseguir achar um ponto onde ele é bom... É, e seja engraçado, pra mim a mágica da comédia tá aí. Não, tudo bem, mas aí... Eu entendi total, mas aí você tá usando ironia. É uma forma também de você atacar o cara. Mas a plateia pra rir disso, eles vão estar ligados que você tá sendo cínico e irônico. Então da mesma forma você tá falando mal. Eu acho que tem muito da opinião nas piadas, galera. Eu acho que só os caras maiores. Mas por que só os caras maiores? O Jesse Unique, por exemplo. Nada que ele fala é opinião. Acho que não, mas isso ele tem que dizer, né? Não tem como eu falar isso, né? Ou você, entende? Não, tem uma piada que ele tá... Mas ele tem uma mulher, tem outra piada que ele nunca foi casado. Tem uma piada que ele tem que... Não, mas ele de repente fazer uma piada detonando uma pessoa. Ok, de repente ele não tem a opinião sobre aquele evento. O Jesse Unique conta muita história, né? Muita história. Ele inventa a história do cara, né? Claro, total. Então, aí uma história fictícia, tipo, não é a opinião dele até porque ele não viveu aquilo. Exato. Mas pode ser que em alguma piada ele expresse a opinião dele sobre algum tema, né? Pode ser. Por exemplo, ele é bem arrogante, né, velho? É. E ele se porta assim... A persona dele, é. Mas você vê vídeo dele de entrevista, de coisa... Ele é arrogante também, cara. Ele é um cara arrogante pra caralho. Então você vê um exagero dele ali no palco, tá ligado? Tem... Tipo, é ele, porra. Então, assim, como que a opinião dele tá totalmente desassociada, sabe? No caso dele, eu concordo com o Vilela. Eu acho que tá um pouco desassociado. Não, mas eu também concordo. Eu também concordo. A gente não sabe qual é o posicionamento político dele, por exemplo. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Não, mas alguns dá. O Dave Chapelle vai lá e fala. Vou ter... Não, mas aí são pessoas que... Na real, hein. São pessoas que podem fazer piadas com as suas opiniões e as suas percepções pelo mundo. Do mundo. São, são mesmo, é. A maioria dos comediantes, eu acho que eles estão em busca só da frase que vai fazer rir. Independentemente do que ele acha certo ou é. Mas qual era a pergunta? Era se piada tem opinião ou se a maioria dos comediantes tem? Ela pode ter. Ela pode ter. Eu concordo, concordo. Eu tô falando assim, se a gente parte do pressuposto que toda piada é opinião, aí é complicado, porque aí você vai querer prender as pessoas, você vai querer tirar o trabalho das pessoas. É isso que eu ia perguntar. Nossa, que loucura. Do que você tá pensando especificamente quando você faz essa pergunta? Porque da minha forma de ver, embora algumas piadas sejam opinião, foda-se. É. Você não pode prender a pessoa por opinião. Sim. E ponto final. Mas você pode prender por um crime. Mas sim, mas se o cara tem uma opinião escrota e uma intenção escrota, aí eu acho que essa pessoa tem que aguentar as consequências. Por exemplo, sei lá, eu chego lá e meto um monte de piada racista no negócio, mano, eu que me foda, entendeu? O lance, eu acho que uma piada não é só uma piada, entende? Tipo, dependendo do contexto, não é só uma piada. Mas às vezes... Ela tem outras... Exato. 90% é só uma piada. Dependendo do contexto, entendeu? Eu também acho que 90% é só piada, cara. Então, mas achismo aí não dá pra saber, entende? Tá todo mundo achando. Os gringos é Deus pra decidir que é verdade ou não. Na verdade, eu sou. Não, mas aí o que eu acho, entendeu? Aí a pessoa tem que falar, olha, eu fiz isso aqui e eu acho isso. Tá, mas a gente pode falar. A gente pode conversar sobre coisas que a gente não sabe, às vezes. A gente pode. A gente pode chamar o Jesse Unique aqui e aí é piada ou não? A gente pode conversar ali também. Pode conversar. Alguém tá te proibindo de conversar de alguma coisa. Ele não pode falar nada porque é achismo. O Jesse Unique, esses dias, não por humor e tal, eu sou muito fã dele, né? Ele é foda demais. Esses dias eu tava... Pra dar um contexto pra quem tá assistindo e não conhece o cara, ele é o cara do humor negro, as últimas consequências, assim, cara. Ele faz, tem um atentado, ele faz a piada no dia seguinte, ele tinha um programa onde ele foi cancelado porque ele comemorava quando uma pessoa era morta por tubarão. Entravam as mulheres vestidas de tubarão pra comemorar. Então é esse, cara. Shark party. Shark party. Shark party. Mas o jeito dele, a narrativa dele, o jeito que ele conta as piadas. Eu, esses dias, tô fazendo um curso de inglês e aí ele é o comediante mais fácil, né? De você ouvir inglês porque ele fala muito pausado, muito devagar e tal. E eu tava ouvindo no Spotify, só ouvindo ele. E, cara, é nítido. É nítido que é um, é uma persona fazendo piada. Que ele tá de sacanagem, né? E ele fala no fim do show, I hope you like my jokes. Claramente, assim, tipo, é um demônio, é uma persona de um demônio contando piada sobre tudo. No caso dele. Exato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.